Olá, sejam todos bem-vindos ao 19º episódio do Clube das Criativas. O meu nome é Rita Salvado e estou muito contente por estar aqui convosco para mais um episódio inspirador, desta vez como anfitriã desafiada pela Ana Rita Almeida. Hoje temos connosco uma convidada verdadeiramente notável, Catarina Martins, Head of Brand and Coms Strategy de nós. Rangans, Rangans, Rangans. A Catarina não é apenas uma profissional experiente no mundo da publicidade, mas também uma pessoa inspiradora e desconcertante, cujas ideias vão certamente cativar e motivar-nos a todos. Mataste, Rita. Ao longo da sua carreira, a Catarina tem demonstrado um talento excepcional, moldando o panorama da publicidade com uma visão inovadora e uma compreensão profunda do comportamento do consumidor. E eu sei o que é que estou a dizer, porque eu tenho assistido. Como estratégia em várias agências, a Catarina traz uma grande experiência e conhecimento para esta nossa mesa, conduzindo neste momento a visão estratégica de uma das principais empresas de telecomunicações em Portugal. Hoje vamos ter o privilégio de mergulhar no percurso da Catarina, explorando as suas ideias sobre estratégia publicitária, isto é a agenda, atenção, a interseção entre criatividade e estratégia, a influência da psicologia, as diferenças entre os ambientes da agência e do cliente e equilíbrio, carreira, vida. Olá, Catarina! Bem-vinda! Olá, Rita. Eu fiquei sem palavras. Oh, amiga. Posso usar isso para a minha bio? Claro. Vou passar a usar, obrigada. Então vá, vamos começar. Vamos começar bem, amiga. Vamos começar bem. Então, quando eu te convidei, por mensagem, claro, disseste, aceito, mas não sou criativa. Ora, onde é que a estratégia para e começa a criatividade? Isso é muito giro. Quando eu disse que não era criativa é porque eu não sou 100% criativa. Sou uma espécie de sereia. Sou meio peixe. E meio mulher lindona. Portanto, não para. A criatividade é uma atitude, não é só uma função. E quando ela é simultaneamente uma atitude e uma função, ela pode ser desempenhada em qualquer contexto. Nesse sentido, não, não sou criativa em termos de função. Sim, sou criativa em termos de atitude. Não ser criativa em termos de função não quer dizer que a estratégia não tenha criatividade. Mas o seu objetivo não se esgota aí. Ok. E então, qual é o objetivo da estratégia? A estratégia instrumentaliza a criatividade. Tenha como um instrumento. Mas tem uma componente não obrigatoriamente criativa. Tem uma componente analítica. Isto se considerares que a criatividade é sempre ir para além do salto que os números permitem. A estratégia tem uma componente analítica. Para saber para onde vais, tens de saber muito também onde estás. Tens de conhecer muito bem o terreno. Tens de saber as tuas armas. Os teus inimigos. Conhecer os teus inimigos. Para chegar ao sítio. E isso não se faz só com criatividade. A criatividade faz a percorrer o caminho, não é? E às vezes é preciso criatividade para ler a análise, fazer a análise dos números. E a criatividade, é preciso criatividade para às vezes ignorar os números. E seguir uma espécie de intuição ou visão que ainda não está mapeada. Portanto, sou meio peixe. Meio mulher. Meio criativa. Meio analítica. Como de resto acho que os estratégias são. Eu acho que a estratégia e a criatividade, pegando assim num clichêzão, são duas faces da mesma moeda. Ou seja, não são a mesma coisa, mas juntas fazem uma só coisa. Tu acreditas nisso? Acreditas na necessidade de equilíbrio? Diz-me tu, equilíbrio entre o planeamento estratégico e os aspectos criativos da publicidade? Acreditas que eles têm que se complementar? Qual é a tua visão sobre isso? Sobre a relação entre estratégia e criatividade? Eu gosto dessa imagem que trouxeste as duas faces da mesma moeda. O que no fundo estás a dizer é que são a mesma coisa, trabalham para o mesmo fim. Mas as duas faces da mesma moeda estão voltadas para sítios diferentes. Isso também é verdade. Na criatividade e na estratégia. Não sei, se calhar gosto mais de outras metáforas. Acho que... Não estão de costas viradas. Eu quando pensei nesta, pensei... Isto não me faz muito sentido só no... Faz-me sentido serem duas partes de um todo, mas não me faz muito sentido estarem de costas viradas uma para a outra. É, na verdade, imagina. É mais como... Ou uma corrida de estafetas, em que eu faço uma parte e tu fazes a corrida final. Tu precisas do meu folgo máximo, para depois também ir já avançada, para chegares ao teu folgo máximo. Mas corremos de maneira diferente. Eu, se calhar, vou de moto. Se calhar, vais de... Estou lá numa nave espacial cor-de-rosa. Mas são complementares. Não são... Não estão viradas para lados opostos. Estão a olhar... Tem o mesmo objetivo quando corre. Tudo bem. Tem os olhos postos no mesmo final. Com contributos que são complementares, mas necessariamente diferentes. Se bem que, como dizes, e deixamos explorar um bocadinho mais duas faces da mesma moeda, um bom estratégia é um pouco criativo e um bom criativo é um pouco estratégia. Portanto, vocês também têm que ter alguma escama aí. Eu acho que é uma das duplas que normalmente não existe. Ou seja, não existe de forma formal, de forma assumida, mas quando acontece, é muito bonito de se ver. Quando uma estratégia e um criativo trabalham juntos e a coisa flui, o resultado é realmente importante. Concordo, mas deixa-me dizer-te que é uma dança separada. Porque, imagina, eu acho que um diretor de arte, mas diz-me tu que a tua experiência é diferente, e um copywriter podem ter uma dança permanente, ainda que se afastem. Eu preciso dançar contigo, não é? Mas depois preciso de... Agora não. Para lá. Começa. Eu tenho que ir ali fazer umas contas. E então eu acho que há encontros enriquecedores de parte a parte, mas não há uma dança constante. Mas eu gostava de ver, mas também as relações não são todas iguais, não é? Não há... Não sei, assim, acho que era bom uma tripla ou uma dupla. Sim. Talvez a diferença seja, não sei, estou a pensar alto. Eu acho que a tua metáfora desta feita é muito válida, no sentido em que um pega no ponto onde o outro deixou. Não é? Enquanto que, por exemplo, um copy e um diretor de arte, os dois correm lado a lado. Isso. É mais quase aqueles... o cego. Sim, sim, sim. Que é o copy, lamento. Certo. Ajudado pelo guia. Ok. Já de situarmos, já nos situarmos. Pegando ainda na criatividade, em criatividade, uma das coisas que faz parte é a angústia. Ok? Na tua experiência, quais são os teus maiores desafios? Ou seja, se me perguntassem, enquanto criativa, qual é o teu maior desafio? É, sem dúvida, a angústia. Gerir a angústia e ter um papel em branco. Ok? No que diz respeito à estratégia e ao teu trabalho, quais são esses desafios? Acho que esses desafios, às vezes, mais do que funcionais, são desafios pessoais. Sobre a forma como encaramos as coisas. Porque, imagina, eu também sinto angústia. E senti mais quando tentei estar no teu papel, porque eu comecei, fui estagiária como criativa. Aí senti uma angústia. Horrorosa. A folha em branco nunca me assusta, mas assusta-me a qualidade do que lá pões. não me assusta nada começar a rasquenhar e não tenho dificuldade nenhuma em dar o primeiro passo e acho que quem já trabalhou comigo sabe que destemidamente avanço sem vergonha para escrever a primeira palavra na folha em branco sem problema. E acho que uma estratégia tem que ter esse, essa convicção, essa vontade e essa coragem. Pôr a primeira palavra ainda que depois no trabalho final essa palavra tenha desaparecido, mas isso é o início. e isso não me causa angústia, causa-me gozo o começar a preencher a folha. A qualidade, a pressão para a qualidade, que sabemos que é quase, não fazemos o nosso trabalho com qualidade é quase não o fazermos, porque é dinheiro que vai para a rua, é um trabalho que não resulta. Angustia. A qualidade da angustia. Os resultados são angustia. Eu não sinto a angústia criativa que consigo relacionar-me com ela porque já estive nesse lugar não como tu, não é? Nunca, menos tempo, muito júniado, sem experiência alguma. Mas no dia a dia em estratégia eu não sinto a angústia. Eu acho que há angústia quando estás no meio do nevoeiro e não vês o caminho. E em estratégia tens sempre umas luzes ao lado. Ok, aquilo é um arranha-céus. Ali à frente há uma coisa dos bombeiros e tu vais ter que aterrar, tu é que vais ter que aterrar o avião, Rita. Tu, criativo, é que vais ter que aterrar o avião. Portanto, não há angústia, mas há uma difícil gestão de consensos. A criatividade é muito mais dual na avaliação. Nós sabemos que há muitas vezes bias, que é, há bias e há intuição, mas convoca apreciar criatividade, convocam uma parte de nós mais desafiante do que apreciar estratégia. Portanto, o que eu tenho que fazer muitas vezes é um caminho de consenso, em particular estando no cliente, que não tem nada a ver com a experiência de agência, mas já lá vamos. Ok. Portanto, é um caminho de consenso e convencimento, sobretudo lógico, mas para o qual quem tu és e a forma como defendes o teu ponto de vista é muito importante. portanto, o que eu sinto é, não é angústia, eu diria que é dificuldade em comprometer convicções e a maior, lá está, não vou dizer novamente angústia, mas a maior dificuldade, o desafio é como é que para assegurar um consenso e quando estás do lado cliente com certeza tens uma liberdade grande de definir as coisas desde o início, mas como o dinheiro é teu, não é da agência. O conforto com o pedido, o conforto com o desenho é um lugar de consensos difíceis de obter que requerem maturidade, sobretudo para coisas mais experimentais. Muito bem, então, pegando nesse ponto de relação entre cliente, diferença, diferença, não relação entre, mas diferença entre trabalhar numa agência enquanto estratégia, trabalhar num cliente enquanto estratégia, fala-nos um bocadinho disso. Ok, então, a estratégia é a estratégia num ou num outro sítio, tem os mesmos requisitos analíticos e criativos, mas o grau de liberdade é diferente e o grau de poder, potencial, também é diferente. E é bom ter poder? é bom quando tu podes definir as coisas mais à raiz. Tens uma hipótese maior de definir o resultado final do que quando apanhas o testemunho a meio. Portanto, não é poder no sentido ah, 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 o cliente é que manda. Não há, ah, 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 mas verdadeiramente se gostas de estratégia, poder pensar e intervir ao, junto ao desenho de produto, junto à narrativa de uma marca, junto ao significado mais basilar das coisas, é poderoso e pode ser igualmente criativo. É menos livre, mas é mais profundo. Menos livre porquê? É menos livre porque imagina, ah, quando estás a criar, é como, eu acho que, agora uma metáfora que pode sair mal porque eu nunca a pensei, mas quando os miúdos brincam da, naquelas coisas de areia, estás a ver com madeira à volta? Sim. Eles podem comer areia, fazer o pino, fazer castelo, estão ali dentro daquele quadrado, têm baias. Ah, 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 e o que eu sinto é que a estratégia na agência é isso. Eu tinha mais liberdade de fazer o pino e comer areia, se quisesse, o cliente, não posso comer areia, mas tem ali uma baia que já foi pré-definida. Eu sei que é uma campanha sobre aquele produto e não fui eu que defini isso. Podemos questionar o cliente como um estratégia numa agência deve fazer, mas à partida isso já está decidido por ele, o budget não é decidido por ele, os objetivos e os resultados não é ele que vai ter de dar a resposta. Não vai ter que aparecer lá e dizer, ah, isto não correu assim tão bem, lamentamos. Quer dizer, a agência como um todo responde por isso. Portanto, eu acho que é mais livre na agência, mas não é tão capaz no sentido de capabilities expressas. É mais livre, podes fazer o pinto, podes correr e precisamente podes comer areia porque sabes que estás naquele quadrado que é o teu papel e que é aquela baia que já foi definida e ali tu podes no cliente tens de definir as baias. Ok. Estás a ver? Tens de definir as baias, tens de dizer, pá, nós, eu quero, Rita, que tu comas areia para mim, só achou. Não sei como é comer areia se você não diz de criatividade. É tipo, Rita, olha, vocês vão ter que comer areia. Tens este quadrado aqui. Mas olha, tens de comer areia para conseguires isto. é mais definidor, é menos livre por isto. Tens de apresentar resultados. Por isso, também o grau de envolvimento, eu como estratégia envolvia-me imenso, don't get me wrong, aliás. Claro, nós trabalhámos juntas, sim. Mas o grau de envolvimento que sinto no cliente é muito maior porque vives com o processo desde a raiz até ao fim. Apanhas os cacos depois. Vocês, ok, que apanha está feita, tchau pessoal. Nós, tipo, vamos lá e tipo, ai, os cacos são ótimos. Boa. Ou, epá, não. A extração de learnings, a mudança de estratégia, o apanhar esses cacos é extremamente instrumental. Mas tu, sabes, voltando, e acho que é do teu tempo também, nós a dada altura na BBDO tínhamos aquelas reuniões, pelo menos nós criativos tínhamos de ver a Publi Vaga e ver as nossas campanhas todas, o que é que tinha resultado e o que é que não tinha para aprendermos com isso. Que é uma coisa que não fazer, pronto, fez-se naquele período e nunca mais fizemos, nem em outras agências que tive, mas eu adorava. Porque, se não, é uma incógnita constante. Uma caixa de metras, não é? Faz uma coisa. Tu fazes uma coisa e não sabes qual é o resultado. Como é que as pessoas olharam, viram, sentiram, inclusivamente, o que é que aquilo gerou, não é? Se foram comprar, se não foram comprar, enfim, tudo, tudo o que vem a seguir a campanha está no ar e sinto falta disso, sinto mesmo, portanto, essa ideia, eu gosto, eu gostava de ir apanhar cacos. Eu acho que a forma como tu aprendes no nosso setor, aprendes imenso onda de jovem e aprendes com as pessoas com quem trabalhas, quanto melhores forem, melhor potencialmente tu serás. eu acho que em parte, a parte, grande parte da nossa afinidade, não é? Porque somos amigas, vem também termos tido um percurso inicial como se expôs a determinado tipo de coisas bastante inspiradoras e pessoas com as quais aprendemos bastante. Então, pega por aí. Mas deixa-me só pegar nesta coisa de como é que tu aprendes no trabalho. Aprendes com as pessoas, aprendes com os festivais, não é? Vês o que é que é considerado o melhor trabalho? Eu acho que aprendes pouco com os resultados. No cliente, não, porque é tipo, não teve resultados, não há dinheiro. Não teve resultados, acabou tudo. Ou então, não teve resultados, como é felizmente o caso da nós, vamos tentar de novo. Vamos ser mais inovadores, vamos ser menos inovadores. Mas, cliente versus agência, a importância da produção de resultados, que faz do ato comunicacional um ato com intenção e não puramente um ato criativo livre. É criatividade com propósito, com intente, não é? Claro. Faz disso, pronto, é importante aprender. Então, vá, nós conhecemos dois anos na BBDO. Tu como estagiária. Eu como estagiária. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que te conheci, porque entrei para o elevador e estavas lá tu dentro e a Clara Terani. Lembro-me muito bem desse dia. Queres-nos contar um bocadinho onde é que começaste e porquê que mudaste, porquê que viraste a agulha? Como é que foi a tua carreira? Quais foram os principais passos, vá, marcos, ao longo da tua carreira? Como é que tu vais para a estratégia? Então, eu estou em psicologia. Sou psicóloga. Entretanto, sou psicóloga e psicoterapeuta ainda não é exercício. Lá chegarás. Acumulando conhecimento. E eu fui para a psicologia porque eu queria ser escritora. E eu devorava livro. Não sabia. Pois é, pois é, querida amiga. Eu fui para psicologia. Ainda não estamos na publicidade. Estou a começar há muito, muito tempo atrás porque eu queria ser escritora. Eu devorava literatura. Já não devoro. Não tenho tempo. Mas gostava. Planei na reforma, se chegar lá, se houver, ainda reforma. E eu lia tanto, tanto que eu achei não vou para línguas e literatura, não vou aprender nada. Se eu quero ser boa escritora, eu tenho a conhecer as pessoas. E então fui como uma grande psicopata manipuladora, para a psicologia, não a querer ajudar o outro, mas a querer saber mais sobre o outro, para instrumentalizar isso, para arte. Pronto. E fiz o curso de psicologia e adorei. Mas não me fez querer ser psicóloga. Continuei no meu intuito. Isto só me serve um propósito. Só me serve um propósito. E pensei, onde é que eu posso escrever? E pensei, pá, escrever e dinheiro, jornalismo, agora é péssimo na altura. Pior. Pior não, melhorzinho. Mas, not so good. A publicidade tinha a hipótese de escrita e a hipótese de criatividade. E as pessoas eram giras, tinham ténis, giros, que acho que isso já acabou. E então, na altura, vi, os nossos sonhos iríssimos. Não, tenho sério. Os nossos ténis. Isto não é filmado, mas estávamos a olhar após ténis. Nós somos ténis. A expectação dos ténis. E então, vi, na altura, a PBDO tinha um programa de estágios. Eu decidi candidatar. Era assim, um volume louco, 500 e tal pessoas. E um programa de recrutamento feito à séria. Tinhas testes, tinhas provas de grupo. Testes à séria, tipo. E pronto, entrei. Pronto. Fui uma das escolhidas num grupo bastante engraçado, com o qual ainda me cruzo bastante. A Clara, Terani, o Filipe Moreira. João Ribeiro. Ah, o João Ribeiro já lá estava, mas também foi estagiário, é verdade. José Machado. Não. José Machado também foi, mas depois, das pessoas. E entrei e comecei pela estratégia com a Paula Cardoso, que é das mulheres mais extraordinárias que eu conheço. E ela teve um impacto brutal em mim. Eu olhei e vi, ela é psicóloga, psicanalista. É tudo. Eu vi que mulher tão incrível. é bonita, é inteligente, é ousada. Uau, o que é isto de estratégia? Porque quando estás de fora, imaginas que uma agência é tipo pessoal a fazer desenhos ou a descrever, mas não imaginas, sabes lá, que é um account ou um estratega. São secundários, não é? Porque não é um órgão vital. É um órgão que te ajuda a ir mais longe, mas não é um órgão vital. Eu lembro-me da primeira vez que a vi e comecei por lá com o Nicolá Grassi, o João Ribeiro. Era incrível, era o departamento. E entrei eu e o Filipe. E adorei. Gostei, eu percebi. Ah, isto é tão giro, porque eu posso aplicar as coisas de psicologia. Também posso escrever de forma inspiradora. Olha que giro que isto é. Eu não sabia que isto existia. Depois fui estagiar no departamento de contato e foi horrível. Foi horrível. Curiosamente, com a conta da Ótimos, com a conta da Ótimos, foi horrível. Eu sou muito má. Quem era? Quem era a diretora de contas? Era a Ana Amorim. Ah, pois é. E como cliente de Ótimos, Pois é, pois é que disparado. Estavam João Vasconcelos. Agora do canal 180. Era cliente de Ótimos. E eu fiz, com uma account, uma coisa que era para receber mensagens. Ainda não eram mensagens tipo 3G, mas era uma coisa de receber-se um inimigo público tipo por SMS as piadas. Imagina. E correu muito mal. Eu sou péssima, péssima. Com datas e com prazos. É preciso ser muito organizada, imagino eu. Eu sou organizada mentalmente, mas fisicamente não. Aquilo exige uma organização no terreno, na vida real, isso, eu não sei o quê. E depois foste... Depois fui para a criatividade. Foi horrível. Aí é que eu percebi o que era a angústia. O que eu tive que fazer era a 7up, tinha um personagem que era o Fido Dido, acho que já não há, já não está nas latas, o Fido Dido lançava coletâneas e tudo, agora já não está sequer nas latas. era preciso escrever Fido Zofias, que era o que o Fido dizia. Uau! Eram frases assim pequenas, mas muito aprofundas. Foi um bruxedo, eu morri. Tudo o que eu escrevia era mau. Mas mau, mau. Mas péssimo. E o problema é a consciência de qualidade. Porque imagina, se tu não podes escrever uma coisa e achas-te o máximo, não, eu escrevia aquilo e eu vi efetivamente que está mal. É mau! E eu sabia que era mau e tinha que ir ao diretor criativo e acho que quem estava responsável por esta pequena estagiária era o Nuno Cardoso. Ele olhava para aquilo e dizia isto não é pompas, não. E eu, opa, não, mas eu não estou a conseguir. Tenta lá outra vez. Aí eu sentia a angústia. E era a angústia de que eu te falava há pouco. O que é? A angústia em estratégia é mesmo muito diferente em criatividade. É tipo, não basta preencher a folha em branco. Tens que fazer uma obra de arte com propósito e intento, mas tens que criar algo verdadeiramente excepcional. Não estou a dizer que a estratégia não pode ser excepcional. Don't get me wrong. Mas é muito diferente. A angústia é tremenda. E eu percebi, epá, não quero escrever nada. Eu quero... Eu não quero ser criativa. Posso escrever ainda, calma, não é? Estão nos meus 40 e 2, em breve. Portanto, ainda esperto em mais de 40 anos e não se sabe entre o presidente da Junta de Freire e a... Eu adorava ser o presidente da Jax. E psicoterapeuta. Isso ainda não se aproxima. Mas aí sim, senti a angústia e pronto, foi o meu percurso na BBDO e eu caí de braços abertos na Paula Cardoso. Foi espetacular e adorei a estratégia. Tinha uma equipa extraordinária. Aprendi muitíssimo. Eu estive 11 anos na BBDO. Porque na altura ainda não estava na moda mudar de trabalho dois em dois anos. Então, estive 11 anos na BBDO. Aprendi muitíssimo com todas as pessoas com quem trabalhei. Aprendi muitíssimo com a Ana Rita Almeida. Aprendi enormidades com o Pedro Bidara, com o João Ben Groves. Com o Jerónimo. Com todos os acantos com quem me cruzei, com todos os criativos. Uma escola extraordinária. Estou extremamente grata por Alcalhas ter preenchido aquele póster, ter respondido àquele póster e não sabendo nada das agências de publicidade ter ido parar uma agência que na altura tinha uma vitalidade tremenda e uma exigência muito grande que eu acho que à minha forma mantenho como vital. Bom, então dessas pessoas sabe do que tu acabaste de falar de que forma é que depois mais tarde então achas que essa escola que eu também passei e essas pessoas e esses ensinamentos te moldam mais tarde? Imagina-me. Um molde é uma coisa gira porque não cabe lá tudo dentro, não é? Tens ali um molde. Portanto, se calhar molde é uma inspiração, uma bitola, é uma bitola que segues. O mundo mudou imenso. Pronto, exatamente. Eu mudou imenso. A comunicação mudou imenso. As pessoas mudaram imenso. Os meios mudaram imenso. As ferramentas de trabalho, as formas de aferição, as ferramentas criativas. O que é que tu ainda vais buscar? Deixa-me dizer o que é que ainda vou buscar. Apesar das ferramentas estarem a transformar-se à semana, o tema da inteligência artificial é prova disso, hoje podes fazer uma coisa que daqui ainda não podes, mas daqui a duas semanas já podes, daqui a um mês podes ainda mais. Portanto, a velocidade de transformação das ferramentas é tremenda, mas o essencial do processo comunicacional e depois se calhar já vamos à psicologia é o mesmo independentemente do meio. E o que esta escola, o que eu transporto desta escola, independentemente da ferramenta, do meio ou do contexto, são dois ou três ensinamentos. A primeira é de que a originalidade é produtora de resultados. Eu acredito verdadeiramente nisto. Por duas razões. Razão psicológica, originalidade requer progressamento cognitivo maior porque o cérebro não é, nós temos milhões de estímulos, o cérebro não vai processar coisas que já viu, tem que se poupar. Portanto, precisa ali de uma coisa outstanding para parar. Para parar. Portanto, sem originalidade não há resultados. Portanto, esse mantive. O outro que mantive de ensinamento e que é independentemente tudo, é um lema da BBDO que não sei se ainda abraçam, diram-me, que é o The Work, The Work, The Work. Na ausência de bom trabalho, nada mais interessa e deixa que o teu trabalho fale por ti. O meu compromisso com o meu trabalho, acho que as pessoas que me conhecem também sabem isso, é sempre maior do que o meu compromisso com a imagem ou o meu compromisso com o bem-estar, às vezes, de todos ou mesmo. é um compromisso sempre superior. Uma franqueza no que diz respeito à qualidade, quando está a mão, está a mão, quando está a mão, está a mão. E pôr as fichas onde realmente importa um brilho, um gosto por fazer bom trabalho. Isso foi um ensinamento que mantém também. Portanto, o processo comunicacional não se tem mantido, mas ter a regra de originalidade, estou a recapitular, o The Work, The Work, The Work. E depois a empatia, porque imagina, eu acho que era horrível o que nós trabalhávamos na altura, neste percurso. Sim, trabalhámos muito. Eram muitas noitadas, eram fins de semana. Eu, na altura, quando comecei a trabalhar, eu pedia para fazer noitadas com os criativos porque eu não sabia o que era. Agora pelávamos e isso me acontecesse. Mas imagina, eu acho que o respeito pela individualidade dentro do género e um grau de empatia não desculpante mas adultificante. Acho que isso também mantém. Eu diria que BBDO agora é mais The Work, The Life, The Work. Great. E ainda bem. Sabes, porque também já não há o work mudou tanto. Imagina, já não sei quem é que me disse que era, imagina, nos anos 80 tu passavas uma tarde a escrever uma carta. Estás a ver? Exato. E agora vais aos 7 repetidos. E agora tu tens mil cartas, 100 cartas para escrever por dia. Portanto, o volume de tempo que dedicas ao off time tem que aumentar necessariamente porque o esforço cognitivo pelo volume de trabalho, número de projetos e complexidade acrescida é extenuante. Portanto, porque a natureza do trabalho mudou, o tempo dedicado à vida tem mesmo que ser melhor. Eu tinha pensado nisso. Penso muito nisso, penso, porque é que eu agora preciso de mais tempo fora do que dentro? Se o meu bril e a minha vontade é exatamente a mesma, mas porque é que eu preciso de mais tempo? E é verdade isso. A velocidade hoje em dia não se compara. Não se compara. E o cérebro é o mesmo. o computador mudou mas o cérebro ainda não. É verdade. Ainda é o mesmo de há 500 anos. Estamos com a mesma ferramenta aqui dentro e cá fora está tudo a um ritmo que é desumano. Pronto, e se te leva a uma outra pergunta na verdade já pegaste aí um pouco nela que é desde que nós começámos até hoje a nossa indústria quer dizer transformou-se é pouco, não é? Quer dizer deu uma volta gigante ou seja como é que tu vês dentro da estratégia porque nós em criatividade é avassalador é avassalador de repente nós tínhamos três meios para trabalhar e hoje em dia tudo é meio tudo é uma plataforma tudo eu posso comunicar em todo o lado e a toda a hora e a todo o momento e portanto a tarefa de comunicar e comunicar bem em cada um dos meios é abismal e em termos estratégicos isso também aconteceu não aconteceu como é que as redes sociais as novas tecnologias a... Gina aí eu queria separar queria primeiro comentar o que disseste e depois acrescentar a visão da estratégia e se iam ser máquinas a fazer ou seja se as máquinas multiplicaram os meios então que as máquinas se cobram tudo sobre a estratégia não a favor das máquinas devo dizer cabe contra as máquinas sobre a estratégia depende se estás a olhar para a estratégia e mesmo para a tática se estás a olhar para o que é a verdade de uma marca a sua essência e o seu propósito maior ou se estás a olhar para o que são os pequenos diálogos com várias comunidades o trabalho de branding é essencial não mudou mudou tanto quanto muda a sociedade e os significados que as marcas têm que assumir portanto essa estratégia mais digamos estratégica mais profunda a estratégia do branding a estratégia do posicionamento a estratégia do propósito essa não mudou verdadeiramente mudou a forma que tens não de conhecer as marcas não é? porque aí tens que ir à cultura da empresa tens que ir à história mas de conhecer a sociedade que eu acho cada vez mais difícil pessoalmente como estratégia se eu tivesse de dizer hoje qual é a coisa mais difícil que enfrentas é conhecer as pessoas mas não querendo pôr aqui outro tópico o branding essencial não mudou depois mudou na componente criativa que é hoje definir uma marca a ter um logotipo imagina é pensá-lo numa multiplicidade de plataformas ou vivências que não existiam isso já é um trabalho que eu diria criativo puro estrategicamente isso não mudou o que mudou foi no tático precisas desdobrar o diálogo muito mais por duas razões o aumento dos meios e a fragmentação da população no passado tinhas uma mensagem que servia a carapuça pela positiva uma data de gente hoje em dia nós somos tão diferentes mesmo e não nos conhecemos por isso é que também estamos mais polarizados acho como sociedade e não nos conhecemos portanto vais ter que conhecer estas pequenas audiências e começar a diálogos sem fugir de quem és o que é muito difícil sinceramente mas tu achas que o que me mudaram foi foram as audiências ou a forma de chegar até elas porque as duas coisas na verdade todos nós existíamos as duas coisas ou seja as duas coisas em misturado as audiências mudaram tornaram-se cada vez mais fragmentadas com os meios eu não vou entrar naquela visão não vou entrar naquela visão do mesdei de nós já não nos vemos uns aos outros o algoritmo é que tem a culpa o facebook elegeu o trano não vou entrar por aí mas vou entrar com que maravilhoso é o mundo da tecnologia que nos permitiu a todos perseguir os nossos gostos mais particulares e por isso tornar-nos indivíduos verdadeiramente individuais que maravilhoso o que tu vês e o que tu gostas eu não faço ideia não quero saber no teu caso queres mas all kinds of quirks não é? eu não mas as audiências foram mudando com os meios quem é que mudou primeiro foi o ovo ou a galinha I don't know mas as audiências foram mudando civilizacionalmente societariamente para estar mais partida e os meios também estão mais partidos minha visão é mais vai mais numa direção de Marshall McLuhan que é os meios são uma extensão uma extensão nossa dos nossos sentidos e os meios vão mudando as extensões vão mudando mas eu sou a mesma os óculos são uma extensão dos nossos olhos hoje em dia tens a como é que se chama aqueles óculos de realidade de realidade virtual mudou a extensão a extensão mudou mas os meus olhos são os mesmos tu achas que não então não eu quero acreditar nisso que os meus olhos não são os mesmos não eu quero acreditar que nós não somos transformados pelos meios pelas extensões mas eu acho que elas entram um bocadinho dentro de nós isso não transforma o fundo de quem somos transforma os nossos hábitos nossas rotinas sem dúvida podem não mudar a nossa essência um bocadinho mas é sei lá as coisas vêm-se nos atos eu tenho esta convicção mais do que nas palavras e mudam os nossos atos mudam o nosso comportamento estas extensões estão a mudar como passamos os nossos tempos livres como usamos o nosso tempo como trabalhamos como votamos como olhamos para uma pessoa diferente de nós e então acho que vai um bocadinho dentro acho que não são só extensões acho que como uma coisa é uma extensão não veiculadora de conteúdo uma uma extensão veiculadora de conteúdo pode transformar eu fui educada em frente à televisão sim também eu também eu horas a fio portanto eu ficava à espera com a mira mira técnica a mira técnica até começar com o hino português começava com o hino exato e portanto e hoje os meus filhos estão no telemóvel o que é que mudou mudou o telemóvel e a mira técnica ou seja deixa de haver mira técnica passa a ver um conteúdo always mas mudou notas eu não sou nada especialista nisso nisto agora que eu vou dizer posso dizer uma série de bacuradas lamento depois depois peço para apagarem esta parte o que é que mudou traços de introversão ou a extroversão na sociedade como um todo ao longo do tempo tem-se alterado com os traços de introversão a aumentar a natureza da sociabilidade eu acho que a sociabilidade é fundamental para o crescimento a aprendizagem mesmo a identidade porque nós existimos sempre em relação ao outro e em relação ao mundo os dados de sociabilidade também se têm transformado muito eu percebo eu não acho que seja igual à televisão porque não igual não é e essa não é é a minha tese e não é só uma ocupação porque imagina na televisão o que cruza também com o nosso trabalho inicial nós produzíamos para um meio estático em que as pessoas eram ali reféns passivas tu estavas ali aquilo não dava o que tu querias viravas as costas à televisão ou fazias uma das duas ou aguentavas aquela charupada do que você escolhe e tu não não tinhas escolhido aquela ou ias fazer outra coisa agora não há esse limite e não houve limites como na que horror isto agora está apaguei esta parte estamos a chegar para o fundo de meios não acredito mesmo nos limites na importância de limites então vá vamos virar aqui para outra estamos a ficar muito filósofas Catarina enquanto mulher numa posição de liderança e mãe dedicada como é que tu concilias estas duas forças como é que tu concilias o teu dia a dia sem entrares não é preciso entrares em questões pessoais mas como é que levas uma filha maravilhosa que eu sei que adoras com uma profissão maravilhosa que eu sei que adoras liderança e dedicação são palavras suas então eu trabalho e sou mãe não é? sim muda completamente tudo eu não fazia ideia muda completamente tudo muda o teu tempo efetivamente as noitadas de 5 de semana já não são uma opção portanto tens de dar o teu melhor em pouco tempo que bom que eu fui meio tarde e com alguma maturidade profissional porque me permite alocar o meu máximo em cada momento e os dias onde eu trabalho são intensos não é fácil conciliar porque exige essa gestão de tempo excepcional exige eu que não sou nada boa na vida prática exige que eu tenha deito-a mando vir o supermercado que vai ser entregue no dia a seguir tenho que pensar porque depois não estou disponível durante o dia estou trabalhando portanto exige para mim que não tenho eu sou muito boa na vida prática bem um exercício brutal da organização no qual eu falho muitas vezes mas é engraçado como a minha angústia lida do ponto de vista de estratégia diminuiu brutalmente relativizas agora relativizas completamente eu acho que há uma maturidade que vem com a necessidade imperiosa da gestão do tempo e uma maturidade que vem de perceberes o que é que é verdadeiramente importante work life work como dizias há pouco e também há esta palavra não existe toda vou tentar dizer desegosificação completamente completamente tu sais de ti para o outro e a partir daí passas a gerir a tua vida em função do outro daquele ser e não em tua própria função sobretudo nos primeiros anos isso é e para pessoas que são muito mais experiente nestas duas dimensões do que eu mas o outro tem um lugar não negociável e vais negociando o teu próprio tempo esse tu tornas-te negociável porque a criança tem que dormir tem que comer isso não negocia bom claro tu podes sair à noite se calhar não saís na quinta saís na sexta para dançar um bocadinho num mês bom num mês bom portanto vais negociando o teu tempo mas isso em pessoas como nós que são lá está eu vou chamar profissionistas no sentido de tens um trabalho para fazer e queres fazê-lo bem feito e tens ali uma criatura aos gritos ao teu lado e é difícil gestão impossível gestão não pode existir em simultâneo quando estou em casa tenho que estar em casa felizmente trabalho num sítio super compreensivo e acolhedor dessa dimensão que bom mas quando estou a trabalhar tenho que estar a trabalhar quando estou sem mente eu às vezes atendo uma chamada mãe estou na casa de banho vem cá agora não agora não e fiquei no outro dia eu percebi o impacto porque ela pegou num telemóvel de brincar e disse mãe vou ligar à Clarice tenho uma reunião com ela não me interrompas fazer a minha reunião vou para o meu quarto e eu pensei isto é o que eu lhe faço é horrível então acho que é mesmo acho que temos mesmo que ser defensores brutais do tempo de trabalho e defensores brutais do tempo de família eu acho que a mistura dos dois é quase impossível ok então e agora falar um bocadinho mais para a frente para o futuro presidente da junta de freguesia é? é isso? estou brincando eu adorava como é que tu prevês o que é que tu achas se quiseres fazer um bocadinho de futurologia o que é que tu achas ou nunca pensaste nisso o que é que tu achas que pode vir a acontecer ou qual é que será a tendência em geral da publicidade porque já vaticinaram a morte da TV milhares de vezes e ela continua aí continua a ser modificaz sei lá no outro dia vi um programa sobre em que o inventor da realidade virtual dizia estamos feitos esqueçam já fomos porque inventámos um ser mais inteligente do que nós o próprio do inventor do gente salve-se quem puder ou se se não não conseguires fazer futurologia dizes-me o que é que tu gostavas que acontecesse no futuro na nossa profissão olha eu adoro o futuro adoro pensar nele em geral claro que sim é um exercício de criatividade sem baias que pode só acontecer na tua cabeça não sei acho que tens duas forças tão contrárias imagina por um lado tens a tecnologia a avançar imenso por outro lado tens pessoas a tentarem escapar dela a vontade de ir uma semana para o campo sem telemóvel contra nós falo sei lá tens ferramentas que permitem coisas tão maravilhosas mas das quais é preciso um uso equilibrado eu gostava que encontrássemos esse equilíbrio eu acho que a comunicação é a comunicação e vai continuar a ser como tu dizias as extensões mudaram se calhar a extensão ou a coloviar mas cá dentro está um cérebro com milhões de anos que ainda não mudou e se calhar não vai mudar os processos comunicacionais na sua essência sei lá na minha humilde opinião não vão mudar eu preciso à mesma se quero conversar contigo de saber o que é que te pode mover o que é que te pode interessar de te implicar de uma forma que seja apelativa eu acho que isso não vai mudar pode mudar a cor a forma o sítio o formato se é não sei o que se é VR se é realidade aumentada se é um drone que vem dizer hello se é um cyborg que substitui o nosso trabalho não sei eu sei que a tecnologia vai mudar muito muito brevemente tudo o que fazemos é inevitável que isso não aconteça não é o que fazemos é como fazemos vai mudar muito como fazemos o que fazemos vai ter que mudar também pelo menos em formato agora ter uma conversa é como nós as duas estamos aqui se calhar se estivéssemos em skype ou se o meu avatar estivesse a falar com o teu podia ser igualmente bom porque o que interessa é o que dizemos ou seja em resumo e estamos praticamente a chegar à hora eu acredito mas acredito mesmo que algo poderoso que nós podemos encontrar em comunicação ou seja via estratégia via criatividade via as duas juntas é quando tu encontras quando tu concilias a verdade da marca a verdade da marca eu acredito muito nisto com a verdade do consumidor quando tu encontras um ponto comum a estes dois o denominador comum onde elas cruzam mesmo aquele pontinho entre estas duas linhas pá o que é que tu achas sobre isto concordo não tinhas que ser uma coisa assim mas olha concordo porque a comunicação não é um menálogo não é um diálogo portanto tem que interessar aos dois senão o outro ignora tem que interessar aos dois portanto precisa sempre de dois lados para interessar aos dois é preciso que os interesses de ambos se cruzem algum interesse em algum sítio claro que concordo isso é muito difícil hoje em dia porque chegar à verdade é muito difícil a palavra verdade hoje em dia estou super política até eu acho que chegar à verdade é muito difícil hoje em dia à verdade da marca porque as marcas querem todas dizer a mesma verdade hoje em dia muitas vezes não é o caso se calhar é porque não dizem se calhar é porque não dizem a verdade não comento não comento por isso é que dizem todos a mesma pois não mas estamos muito movidos a dizermos todos cada vez mais a mesma verdade em vez de salientar o que temos de verdadeiramente único estamos num lugar de alguma nivelação em que pronto e depois acho que a verdade das pessoas eu não eu tenho dificuldade em encontrá-la hoje mesmo mostrem preciso de estudos bons os quantitativos não mostram a alma os qualitativos não mostram a extensão o comportamento digital é só das contas abertas vais à rua falar com pessoas epá aquilo é representativo não sei estamos tão fragmentados claro que quando tu te centras nas verdades humanas que são verdades hoje amanhã ou depois nos essenciais emocionais consegues algo mais poderoso e menos hipótese de falhar mas a verdade hoje é um bem raro portanto vamos procurá-la vamos continuar a procurá-la ok então para fecharmos apraste dizer algo que não tenhamos falado sim em primeiro lugar quero-te agradecer o convite não era para isso não mas eu queria ter dito logo no início só que como tu fizeste aquela introdução eu fiquei sem palavras obrigada quero-te agradecer o convite do fundo do coração porque tenho o máximo respeito intelectual e emocional és uma pessoa que admiro tremendamente portanto agradeço-te o convite não esperava mesmo francamente agradeço também ao clube de criativos fantástico não falámos muito sobre ser mulher só falámos sobre ser mãe mas olha que devíamos falar também ser mulher numa agência criativa ou no cliente bora lá também quero falar sobre isso também tenho aqui uma agenda política para cumprir bora lá sabes que eu estou sempre a falar de ser mulher pois não quer falar muito é só é difícil pessoal é difícil mas por acaso já que pegas no tema está aí a bombar não sei se tens acompanhado tem o que é que me tens a dizer sobre isso? se não disseste o que era mas estás a dizer do me too movement do setor tenho acompanhado F-Side F-Side exatamente tenho acompanhado com muito orgulho a coragem de olhar para o passado à luz do presente quando eu digo à luz do presente é porque parece que só agora é que acordámos para o facto de termos direitos apesar de quando lá estávamos também os sentíamos mas eles não eram nem sequer o ar do tempo eles não eram o ar do tempo portanto acompanho com orgulho sinto que é uma coisa que quase já não existe ou seja desculpem todas as mulheres que são vítimas da sédio quando eu digo quase não existe nas agências ou no cliente existe de certeza isso não existe uma forma sexual existe uma forma de condescendência ou existe uma forma de silenciamento ou existe uma forma de comiseração portanto acho que existe continua a existir quando eu digo que é olhar para o passado aos olhos do presente é porque eu acredito que não tenha que encontrou formas mais sofisticadas de expressar do que no passado como o racismo quase como o racismo o machismo acho que está a seguir o caminho do racismo que é tu já não podes abertamente interromper não é interrupting não podes expressivamente fazer convites há convites querida imposições mas ganhou formas mais recambolescas e maquiavélicas que não deixam de nos exigir a verdade para cima a coragem de trazer a verdade ao de cima e a combatividade de procurarmos sempre encontrar o nosso lugar e acreditar no nosso valor não há uma mão na perna que pode interromper isso apesar de eu perceber que seja super difícil de gerir deve ser horrível é de gerir hoje em dia sempre sempre foi sempre foi o que eu acho sim é muito difícil de sequer pensar e falar sobre isto é muito difícil estou muito orgulhosa acho que tu ia ver imagina acho que mas eu sou pronto isto agora é pessoal eu sou a favor de cotas sou a favor dessas coisas portanto eu acho que como tens uma cultura tão enraizada de colocar a mulher num determinado papel acho que é preciso uma ação concertada o clube das criativas é um excelente exemplo disso e comecei por te agradecer peguei neste tema porque precisamente queria agradecer ao clube por esta iniciativa não é importante sem dúvida repara eu fiz na pandemia participei a convite do Trinado numa série de uma série em vídeo ajuda-me umas coisinhas vou estar-me a faltar a palavra pronto em que um chamava o outro um chamava o outro um chamava o outro o que é que aconteceu foram todos homens Jorge Trindade chamou-me a mim eu chamei a Sandra e depois a Sandra chamou o homem e segue homens e isto aconteceu aconteceu acho que a primeira que ele lançou aquilo foi a Susana mas foi como lançamento não é? portanto não foi alguém que convida alguém que convida alguém que convida alguém e portanto quando nós dizemos que não é preciso é infelizmente ainda é preciso pois é é preciso ou seja este nosso clube de criativas é uma cota mas é preciso e está a ver isto que é preciso porque numa série de conferências agora não me lembro do nome conferências que nós fizemos sim porque a normalização fui lá eu e a Sandra a normalização não acredito que aconteça espontaneamente eu pessoalmente acredito que vem de um forcing sem dúvida e tu enquanto mulher então ah não pera eu enquanto mulher cá estou cá estou nunca sentiste no batente não senti claro como é óbvio acho que faço um homem tive que provavelmente provar-me mais e quando eu digo provar-me mais quer dizer que tive que encontrar em mim a legitimidade para existir que horror para existir com confiança isso é um trabalho é metade do trabalho é essa afirmação dentro de ti e depois acho que a afirmação para fora para que tu possas existir a tua opinião seja ouvida também acho que requer mais esforço do que um homem e tu ias dizer mais alguma coisa além disso? não queria agradecer ao clube queria-te agradecer a ti já agradeci queria agradecer ao clube queria dizer que esta conversa passou extremamente rápido foi eu pensava que não íamos preencher este tempo todo 58 minutos temos dois minutos temos dois minutos para eu fazer o fecho a não ser que me queiras dizer mais alguma coisa quero dizer que és espetacular ai não diga-se bom em relação deixa-me só dizer uma coisa em relação ao F-Side força quem tem histórias para contar conte porque pelo menos gerar medo se não tiver mais resultado nenhum que não seja gerar medo em quem anda a fazer este tipo a ter este tipo de atitude de expressão o que seja moral sexual sobre alguém sobre outra neste caso sobre uma mulher se ganhar medo já não é mal perfeito medo e vergonha a vergonha é um extraordinário alterador de comportamento espero que haja boa pronto o nosso tempo acabou antes de terminarmos quero agradecer à Catarina pela sua apertura sabedoria generosidade ao partilhar a sua experiência connosco hoje e a todos os nossos ouvintes e ouvintas obrigada por se juntarem a nós nesta viagem descoberta e inspiração sei que o tempo foi curto não deu para explorar muito tudo mas pronto esperamos que tenham gostado e a conversa não acaba aqui até à próxima mantenham-se atentos a mais conversas enriquecedoras do Clube das Criativas e a próxima sou eu e a próxima és tu até já tchau 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 tchau